Bem, esses problemas, como resolver? Temos que tratar esse assunto. Temos a bancada de 110 movimentos no Brasil. Estão conosco para governar o Brasil a partir do ano que vem, sem um tomalada cá. A imprensa o tempo todo. Esse cara vai jogar o Brasil no caos, não vai ter governabilidade porque ele não quer negociar com o parlamento. Para negociar com o parlamento e fazer a mesma coisa, estou fora. Não tenho disceção pelo poder. Ou eu chego lá numa boa, ou eu chego. Talvez amanhã consiga o vício. Mas deve ser, deve ser, um general. Ou o cara que é ditadura, militar, exato, é um cara com responsabilidade no lado. Chega desses bananas aí que compõem para ganhar tempo de televisão, mas nada além disso. Continuar metendo a mão, afundando, roubando o nosso Brasil. E, vamos lá. Questão de economia. Então, vocês, acertando com a minha equipe econômica, que hoje no Enorme Estado de São Paulo tenta jogar o Paulo Guedes contra mim, e me joga contra as mulheres. Uma notinha canalha da Sônia... Contando ali que a primeira vez que eu encontrei o Paulo Guedes, segundo duas fontes que eu falei com a Sônia, não, mas duas fontes que falaram isso. Qual o nome delas? Uma reunião do empresário. Aí eu vi o Paulo Guedes, como eu vejo uma mulher gostosa. Vou atrás, até jantá-la. Escreve isso. Pega o cheiro, depois chega na minha casa agora, com a minha esposa. Dá o nome dos dois. Dos dois que ouviram falar isso, numa reunião com o empresário, que nunca tive liberdade para conversar com eles, e teve que conversar com eles. Tentando me jogar contra o Paulo Guedes, se eu estivesse tratando ele com uma pessoa gostosa. Daí a Sônia é empregada do Sônia Jundonha. Tá aí qualquer site de jornal. Vou ter no meu vídeo agora, empregada desde o ano retrasado. Mas tudo bem, vamos em frente. A empresa está aí, em grande parte, para fazer o trabalho sujo. Mas tudo bem. Então, a questão da economia, tem que desburocratizar, tem que desregulamentar muita coisa. Mas não é só lá em Brasília, não. Tem legislação estadual também. Você tem que ir pegando o pescoço de quem é candidato ao governador. E prefeito também. Não é a regra, né? Mas lá no Rio, deu problema de caixa. O que o prefeito faz? Aumentou o IPTU. É só um pouco de economia, né? A pauta curva de lá, e chega a um ponto. O imposto aumenta tanto que você acaba arrecadando menos. Tem que mudar. Eu falo para a minha equipe econômica. Dá para fazer isso? Um dólar nem muito alto, nem muito baixo, não prejudica quem importa, alguém esporte. Essa taxa de juros que está aí não pode continuar como está aí. Nós devemos, esse ano, pagar quase um trilhão de reais de juros em amortização de dívida. Quase dois planos Marshall por ano nós aplicamos aqui no Brasil para pagar isso. Quando se fala em querer uma auditoria da dívida, o pessoal levanta os cabelos. Não, não quero saber de uma auditoria da dívida. Quando se fala em quebrar o sigilo do BNDES, dinheiro de vocês, também tem problema. Pode ter certeza, a gente vai entrar no BNDES. Vamos saber a dívida de todo mundo lá. Não só que foi para fora do Brasil, mas como para dentro aqui. Especial da Rede Globo. Que eu tenho uma tarpa da Rede Globo. Sou apaixonado para a Rede Globo. Que eu gosto das novelas dele. Arrependo com a família do Brasil. Eu gosto daquela que faz o programa de manhã. Faz a Bernadette. Também sou vidrado em Derele. Então, no meu governo, não vai ter dinheiro para pagar a notícia para esse pessoal que faz esse tipo de programa. Pode continuar fazendo. Não vai ter censura. Mas dinheiro público anuncia lá que os Correios entregam carta. Se é que entregam, né? Lá no Rio, metade do Rio entrega mais. Os vários motivos. Então, nós temos que buscar isso para quebrar esse sistema que está aí. Segurança. O vagabundo tem que ser tratado com o vagabundo. Ah, coitado está apertado. A pior é que ele está embaixo da terra. Lá, sete pão embaixo da terra. Pior está esse cara. Está a família que está sofrendo aqui em cima. Ninguém quer maldade para eles. Mas, se sobrar dinheiro, a gente vai tentar recuperá-los. Fora isso, vamos cumprir realmente a função da prisão. que é tirar o canário da sociedade. Se você não jogar pesado na violência, não tem turismo. Eu acredito aqui que eu jandei muito pela região, né? Eu vi quando era tenente do exército. Fui na região da Serra do Cavalo Mago, aqui em Sete Barra. O pessoal disse que tinha uns barulhos lá, etc. Fui lá e vi gente com o revólver, com o cabinho do Batista do lado. E saía por semana um caminhão de minério. Não sei para onde é aquilo. Se eu chegar, a gente vai saber onde vai. Se é que está sendo operado isso lá. mas sem segurança, não tem turismo. Aqui é uma área maravilhosa para turismo. Tem cara que gosta de levar picaturas e molissoca no mato aí. É turismo. Não tem. Por causa da insegurança. O turismo movendo até 10% do PIB no mundo, no Brasil não tem nada. Pode ter certeza, entre Cancun e Bahia de Angra, com uma boa estrutura, vocês vão preferir ir para a Bahia de Angra. Mas lá não pode fazer nada por quê? Demarcaram com estação ecológica de Tamoias. Não pode fazer mais nada. Metade da população de Paraty vive de seguro-defesa. Estadual, federal e municipal. O governadorzinho de Araque lá inventou o seguro-defesa municipal. Tem cara que não sabe nem se a água do mar é salgada ou é doce, mas ganha de seguro-defesa. Brasília. Vocês viram agora, ontem, né? Tornaram disponíveis o bem do atual prefeito do Rio de Janeiro, que antes de ser prefeito era senador e foi ministro da pesca nossa aqui no Brasil. E vocês, se vocês não sabiam, que aquele lago Paranoá, coisa maravilhosa, tem, depois que ele assumiu o ministério da pesca, ele inventou 45 mil pescadores do Brasil. Todo mundo ganha de seguro-defesa. Se você pegar a produção de tilapia, aqui é conhecida como Cará, e dividir pelo menos pescadores, cada pescador produz menos de um quilo de peixe por ano. Esse é o nosso Brasil. Vale a pena avançar um pouquinho. Está ali perto que quiser ir embora, vá. Há poucas semanas, eu estava em São Paulo, daí é um armador, armador, no bom sentido, que exporta e importa mercadorias usando o posto de Santos. Me chamou, eu fui no suco, na arquitetura dele. Queria falar com o negro. Uma sala maravilhosa, ele sabe que me mostrou uma fotografia aérea, o posto de Santos. Ele falou, aqui também é um problema. Eu falei, mas porra, você ganha dinheiro, não exporta, não importa, como é que está seu problema aí? Eu vou te contar só um, só um zinho. Eu vou arredondar os números. Cada tonelada aqui, entre saia de mercadoria aqui, tem uma taxa de desassoreamento em torno de três reais. Somando, de todo mundo que pode expor, são dois bilhões e meio por ano de ser arrecada para esse fundo. Quase nada é tirado do fundo lá da Bahia. Tanto é que, às vezes, eu quero trazer uma carga tal, em vez de trazer um navio com 12 metros calados, eu tenho que trazer, eu tenho que enfrentar dois navios com oito metros. Isso fica mais caro para mim e eu repasso para quem compra a mercadoria. Para onde vai essa grana? Perguntou para mim, olha, eu sei qual o partido administra o posto, alguém sabe? EMDB. É assim como o meu partido, o PP, administrava uma das diretorias da Petrobras. Onde você vai lá para o Beto Eussef, ele fala que tinha gente no meu partido, que era por mês uma mensagem de 250 mil reais. Está lá o Beto Eussef. Fiquei feliz que ele me citou também na Petrobras. Fiquei feliz. Um dos três que não recebia dinheiro na Petrobras. Daí você vai a uma coisa importante, está 2 mil e meio aqui. você vai a questão lá do senhor Henrique Meirelles. Não vim criticar ninguém aqui, só para falar a verdade desses caras. Foi lá o presidente do Banco Central, do Lula, conheceu fora, foi para onde? JPS, foi? Boa. Bem, de repente, eles vão para o BNDES, não o senhor Henrique Meirelles, mas os irmãos Batista, e pegam um empréstimo de 9 bilhões. vão de vocês pegar esse emprestado lá. Vai ter que deixar a cueca lá, no mínimo. Consegue 9 bilhões. O cara pega uma grana, e daí, pô, quem pega a grana vai dar seus milhões. Gravei, filmou, dá um livro, eu mostro a fita para vocês. E daí, vai tirar o dinheiro da minha conta ou não? Ele falou não, e deu risada. Você tem certeza? Eu vou pedir reserva de 200 mil para o banco, vou pegar essa grana, vou anunciar, vou lá para frente da Câmara de São Paulo de Janeiro, na torre, e vou jogar 200 mil para cima. E vou falar que foi a grana que vocês do PT pegaram, da JBS, por indicação do PT, para vocês votarem para o governo. Como eles sabem que eu sou um pouquinho maluco, calma, vamos resolver agora. Resolveu, senhor. 1.428 candidatos pegaram o dinheiro da JBS. Grande hipótese, nem sabia que era essa multireta toda. Tá certo? Mas está aí um pequeno retrato do Brasil, um pequeno retrato de corrupção. As estatais, alguns nichos de comportamentos, docas, esses problemas todos que não tem com o Brasil para frente. Não tem. Tenho falado claramente. Sei onde estou entrando. Risco de vida? Eu nem falo se estou tendo risco. Não vou falar. Eu sei dos problemas, mesmo. Se quiser derrubar, um dia vai derrubar. Vou enterrar para não ficar fedendo por aí. E, por final, jurei dar minha vida pela pátria e, se assim, se isso for necessário, vou dar minha vida pela pátria. Ou nós, com coragem, buscamos uma maneira de reverter tudo isso, ou vocês vão, cada vez mais, continuar sendo sufocados e a tendência é tornar todo mundo igual, na miséria. Notícia agora, em torno de 30% dos alunos universitários em Portugal são brasileiros. Essa mal fadada política de cotas no Brasil, somos iguais. É justo a minha filha ser cotista? Meu sogro é o Paulo Negão. Não é justo. Nos divide inventar o Cota agora em academias militares, mas na PEM já tem. Olha o problema que estão criando, somos iguais. Assim que eu tenho proposta para a quilombola, posso até ter me exaltado para pesar a boita roupa, pô, mas qual é o problema? A gente conta piada para caramba, fala coisa por aí, então vamos morir essa unidade de peso, a roupa, eu podia ter falado é meio oitavo de tome a arra, não é problema. Isso não é racismo, e é uma verdade. Vamos lá no quilombola, vê o que acontece, que tem de implemento apodrecendo, que já serve e não vende, fica lá com você da sua aberta, vamos permitir que o quilombola, se quiser, venda a tua terra. É que a Dourada de Sete Barras está sendo criada uma ali, tem problemas entre os próprios afrodescendentes. É um Brasil que cada vez mais busca maneira de se inviabilizar. Nós vamos começar a desconstruir tudo isso aí. Tenho conversado com esses parlamentares e botado na mesa, você, por exemplo, vai no mal de proteção ambiental. Por exemplo, proibido a pesca. Se você passa com uma varinha, cariço, quando a tua nossa passagem de um lugar para outro, você é multado por arco, tendente. Eu vou botar no bolso aqui agora, que alguém processava por tentativa de homicídio. Esse é o Brasil. Eu fui para Israel. Olha o que eles têm. Eles não têm nada. Olha o que eles são. Olha o que nós temos. nós temos tudo. Olha o lixo que nós somos. É um lixo. E achar que não é, pô, vota aí no outro. O cara é qualquer, não vem aqui pedir voto para ninguém. Falar bonito aqui, olha o país do futuro, vamos sair da crise, o meio, o consenso, o Bolsonaro é radical, ele não gosta de mulher, então descobri que eu sou gay, já estou ferido. Pelo menos gay, vota aqui mesmo. Ele é fascista, ele é xenófobo. agora eu vejo imbecis. Olha a França, que coisa linda. Uma seleção multirracial. Vamos botar 10 milhões aqui de venezuelanos, do pessoal do norte e da África. Vamos botar 10 milhões aqui dentro para ser campeão, quem sabe, em 2022, em 2026. Que legal, hein? A gente bota mais 20 milhões aqui dentro? Uma polícia completamente diferente. Como é cheiro de haitiano aqui em São Paulo? Me falaram que no plenário um cara gritou, um petalha gritou, se fosse da Suécia, você não estava criticando. Falei, imbecil, estou saindo da Suécia, vai ter que vir para esse lixo aqui? Eu vejo uma muito chapa por aqui, uma muita priada, brincadeira de japa, eu vou fazer. Eu nunca vi um diamponei pedindo esmola. É uma massa que tem vergonha na cara. Estima no Japão agora. Coreia do Sul, como é duro ser recebido. E a maioridade, com o manto da desconfiança. Falei para conhecer um pouquinho deles. Fui em Taiwan, levei para a cara da mídia brasileira, foi criar um conflito internacional, porque foi para Taiwan, que pertence à China. Eu fui com motorista, porra. Eu não pedi autorização para ninguém para ir para o Japão nem para a Coreia do Sul. Olha o cara parecido com o Trump, eu sou mais rico do que ele, não sei disso. Mas se não, o Trump, a japa era da ferrada lá na Ásia, não estava? Está falando da Coreia do Sul, Israel também. Graças a Deus, o Trump, com as eleições lá, teria me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as malvinas eram deles em 82. E perderam. a Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura para falar que é. Não é mais nossa. Pode ser nossa? Em parte, sim. Procuro para fazer parceria, coisa que o americano quase nunca fez. espera ser recebida pelo governo Trump, que estou feliz, eles sabem que eu existo. Ok? Através de amizades. O Trump sabe que não existe, com toda certeza. Eu acho que ele gostaria de conversar com o Brasil. Eu também gostaria, pelo Brasil. E deve estar torcendo também. Deve, até uma pessoa de uma política. Se esse trem aqui da América do Sul continua ou foi de São Paulo agindo, pô, não dá para voltar mais. É o comunismo, pô. Até costumo dizer, tem algo, pessoal, mais grave que a corrupção. É a questão ideológica que fica fazendo a cabeça dos nossos filhos, pregando a perfeição hipotética. Não existe perfeição hipotética. Pregando que na escola você tem que ter o caroto, tem que ter liberdade para escolher qual disciplina que é. Tem que ter liberdade de pouca nenhuma, pô. Tem que ter um currículo ali e vai para frente. Quem não se ader com aquilo vai puxar a carroça. Ou alguém que é um médico aqui cubano para atendê-lo. Chávez foi ser tratado em Cuba. E aí, morreu. Aqui, nós continuamos mandando para Cuba em torno de um bilhão e trezentos milhões de reais por ano. Estamos alimentando da ditadura cubana. Com toda certeza um camarão alagosta aqui. Que Grazi Hoffman e Dilma vão comer hoje em Cuba depois de São Paulo é com dinheiro nosso. O que é pior, né? Esse pessoal aqui, a nossa desconfiança, é que em grande parte são habilidades, são agentes urbanos que estão aqui para semear a discórdia. Temos que nos preocupar com isso. Essa casa é nossa. Quando alguém fala que não quer estrangeiro aqui dentro, em paz tem razão. Quem que está aqui é quem nós queremos, né? É mesmo que eu na casa de vocês. Só entra aqui o que vocês querem. No Brasil, é o que nós queremos. Fala isso e não entra. o americano vai deixar entrar o pessoal do norte da África à vontade lá. O que vai acontecer? A desgraça. Angela Merkel está dando para trás agora. Cateou o tempo para trás, voltou agora. Catear. Não aguentou a pressão do pessoal da Bavera. A nova legislação. Vamos conter a migração. Que chega um ponto que eles tomam. E a nossa lei de migração, leia o favor de dois anos atrás. Vocês sabem que é pedofilia, né? Para nós, para saber que é pedofilia. Para eles, para muitos que estão aqui dentro, lá de fora, é natural casar com a menina de 10 anos e gravitar ela com 12. É natural. E está na lei que nós devemos respeitar os costumes deles. Já chegam aqui, de acordo com a idade, já ganhando previdência. Querem reformar nossa previdência, mas estão dando pontos. O que está acontecendo agora, que eu tive duas vezes na imprensa, quando vai, não conta a verdade. Tive duas vezes, não é, Rolema? Não fui até pra caramba, por questão de segurança. Para mim, eu gosto de arriscar. Não fui por questão de segurança. Não vai, pode dar, não, não é um problema, não fui, foi de boa vista. Bem, o que que, sabiamente, o governo está fazendo? Está mandando pra cá, pra cá, doentes, idosos, gente portadora de deficiência, doenças raras, ocuparam todos, os leites de hospitais, poucos que tinham de enfermaria, hospitais de boa vista, a mesma coisa pra caramba, tomaram toda a cidade. A prostituição é o uso do dia. Menina de 12, a senhora de 50 anos de idade, por necessidade. Violência, triplicou. A senhora de 50 anos de idade,